Meu querido amigo, deputado Fábio Avelar, que estão presentes nesta audiência de forma remota, recomeçando os trabalhos neste ano de 2022, primeira audiência deste ano, desejar a todos da nossa equipe da Comissão um 2022 de muita luz, de muitas bênçãos, e todos os nossos colegas deputados o mesmo desejo. Também cumprimentar e desejar muita saúde, benção em 2022, muito iluminado ao deputado Bernardo Mucida, que está presente, mas está com uma dificuldade de conexão, nós não estamos com o seu vídeo nem com o seu som habilitados. Pedi a ele que, se possível, habilitá-los o quanto antes para poder participar conosco desta audiência. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registro a presença remota dos deputados Dalmo Ribeiro, Fábio Avelar, Bernardo Mucida. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9.724, de 2021, em turno único, requer seja formulada a manifestação de pesado pelo falecimento de Edmilson Pereira Valias, presidente do Grupo Empresarial Edmil, autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Posso ler todos? Requerimento 9.815, de 2021, em turno único, requer seja encaminhado a Copasa, pedido de providências com vistas à expansão da sua rede de redistribuição de água por meio de implantação de sustentação no Distrito Industrial 2, em Montes Claros, local onde será instalada a unidade da Eurofarma, e poderão vir a ser instaladas outras indústrias no futuro. Autor, Comissão Extraordinária de Energia Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento 9.816, de 2021, em turno único, requer seja encaminhado a CEMIG, pedido de providências para a expansão da sua rede de distribuição de energia por meio da implantação de uma subestação no Distrito Industrial 2, em Montes Claros, onde será instalada uma unidade da Eurofarma, e poderão vir a ser instaladas outras indústrias no futuro. Comissão Autora, Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Requerimento 10.005, de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Festival de Jabuticaba de Sabará pela comemoração de sua 35ª edição, Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 10.090, de 2021, em turno único, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de José Faria Neto, diretor-presidente da empresa Bebidas J. de Orofino, ocorrido em 4 de 12 de 2012, nesse município. 2012, não é isso? Pode ter sido errado essa data. É, não é? Acredito que essa data pode estar equivocada, mas o nosso deputado Dalmo vai fazer uma errata para nós aqui, se estiver. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 10.161, de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Unimed BH por conquistar, pela terceira vez consecutiva, o selo proética, um dos principais reconhecimentos dados à empresa no Brasil, comprometidas com a prevenção e o combate à corrupção e fraude. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Dalmo, o texto de V. Exª estava certo, foi na hora de fazer aqui a montagem do requerimento que foi passado a nós, uma data equivocada. Então, portanto, o requerimento de V. Exª é para formular manifestação de pesar, de falecimento de José Faria Neto, diretor-presidente da empresa J. Orofino, ocorreu em 4 de 12 de 2021, neste mesmo município. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Ótimo. É agora que eu faço? Não, esse não, agora não. Vamos ler primeiro os que não são da sua autoria, porque depois a gente tem que passar a presidência. Tá, João. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Deputado, que subscreve a V. Exª nos termos do artigo 100, no parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a revitalização do Parque das Águas do município de Caxambu em face de sua relevância econômica e ambiental para toda a região, além do referido parque ter sido reconhecido pela Lei nº 23.610, de 2020, de minha autoria, como de relevante interesse cultural do Estado. Sala de Comissões, 16 de novembro de 2021, deputado Dalmo Ribeiro. O deputado que subscreve requer a V. Exª nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG, pedido de providências para a constituição de uma linha de crédito exclusiva para motoristas de aplicativos e do sistema TAC de todo o Estado, com a finalidade de possibilitar a instalação do kit GNV, GNV, gás natural veicular, em seus automóveis em face ao alto custo do preço da gasolina e também do álcool, tendo em vista tratar-se de combustível veicular com custo mais acessível para esses trabalhadores, além de ser menor poluente e, sobretudo, de poder ofertar o serviço de transporte individual de passageiros mais barato para a população. Sala de Comissões, 16 de novembro de 2021, deputado Dallon Ribeiro. Deputado, quem subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para quinto regimento interno seja realizada audiência pública para discutir a possibilidade de construção de linha de crédito exclusiva para motoristas de aplicativos e de TAC de todo o Estado para instalação do kit GNV em seus automóveis em face ao alto custo do preço da gasolina e também do álcool, tendo em vista tratar-se de combustível veicular com custos mais acessíveis, além de ser menos poluente e, sobretudo, de poder ofertar o serviço de transporte individual de passageiros mais barato para a população. Sala de Comissões, 16 de novembro de 2021, deputado Dallon Ribeiro. Eu tenho que ficar lendo quando é o mesmo? É igual os dois? Não, não é igual, não. É igualzinho. Não é igualzinho. Não é igualzinho. Não é igualzinho. Esse e esse. Uma vez. Não, porque ela vem para o público. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômica, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento e intento, seja realizada audiência pública para debater os impactos da interdição da rodovia 381 no município de Nova Era para a economia do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a relevância da via para a economia local e estadual, bem como as soluções propostas para mitigar os impactos. Sala de Comissões, 25 de janeiro de 2022, deputada Ana Paula Siqueira. Lá é denite hoje. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Deputado Dalmo, meu querido amigo, eu farei a leitura de requerimentos de minha autoria e passarei a presidência para a vossa excelência para que possa ser votada em seguida. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento e Conômico, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea E do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Associação Mineira dos Municípios de Belo Horizonte, de Minas Gerais, pedido de informações sobre o posicionamento daquela entidade sobre o processo de instalação e expansão da telefonia celular de 5ª geração, a 5G, e suas repercussões sobre as municipalidades do Estado. Sala de Comissões, 2 de fevereiro de 2022, deputado Tiago Cota. Vamos colocar em votação o requerimento do ilustre presidente, deputado Tiago Cota. Presidente Dalmo, se me permite só fazer a leitura de outro requerimento, porque aí podemos votar os dois em bloco. Fique à vontade, excelência. É um prazer, eu não sabia. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea E do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providências para que seja prorrogado por pelo menos seis meses o prazo para adesão do refis mineiro, oriundo do programa de regularização de débitos tributários criado a partir do Plano Recomeça Minas. Sala de Comissões, 19 de janeiro de 2022. E uma breve justificação deste requerimento. Em 2021, foi sancionada a Lei 23.801, que institui o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade Econômica de Minas Gerais, chamado Recomeça Minas, com incentivos e reduções especiais para a quitação de créditos tributários do Estado. O objetivo da lei foi criar condições para que setores altamente atingidos pelos graves efeitos econômicos e sociais da pandemia pelo Covid-19 retomassem as suas atividades. O Recomeça Minas facilitou a regularização de dívidas tributárias através de redução de multas e juros para pagamentos à vista ou parcelado. E teve como objetivo também apoiar atividades econômicas fortemente impactadas pela pandemia por meio da redução de carga do ICMS. O Decreto 48.262 de 2021 alterou o Decreto 48.195 de 2021 no sentido de prorrogar o prazo para adição ao refis mineiro até 23 de setembro de 2021. No entanto, diversos segmentos tiveram enormes prejuízos em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado no período entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Para ajudar a minimizar os prejuízos causados por essas chuvas, solicitamos ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Fazenda, que prorrogue novamente o prazo para que os cidadãos e as empresas que possuem dívida tributária com o Estado de Minas Gerais possam aderir ao programa criado pelo Recomeça Minas, ficando regular com suas obrigações e terem mais tranquilidade para retomar as atividades do seu empreendimento de forma plena. Devolvo a palavra ao nosso presidente, meu querido amigo, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Vamos colocar em votação os requerimentos apresentados por V. Exª, bem como as justificativas apresentadas. Eu coloco em votação os requerimentos. Senhores colegas, senhores deputados, que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo à presidência, com muita honra, a V. Exª. Obrigado. Presidente, deputado Dalmo, obrigado pelo carinho de sempre. Antes de finalizar essa audiência, essa reunião gostaria de fazer também um ato dessa comissão, parabenizando de forma muito efetiva o nosso mais novo senador, representante de todos os mineiros e mineiras no Senado da nossa nação, meu querido amigo Alexandre Silveira, que tenho certeza que fará um grande mandato em prol dos mineiros e mineiras e tenho certeza que levará todas as necessidades e demandas da nossa gente para a esfera federal e trará muitos resultados nos próximos anos para a nossa Minas Gerais. Então, desejo a ele e toda a sua equipe muito sucesso nessa nova empreitada e que tenho certeza que será uma empreitada que trará muito avanço para a nossa Minas Gerais. E aproveito também este momento para fazer a leitura de dois pareceres conclusivos aqui de questionamentos que chegaram até essa comissão e também até meu gabinete e que entendo que são pareceres que trarão um respaldo fundamental para o setor produtivo e atividade econômica de tais empresas em nossa região, sobretudo no distrito de Amarantina, na cidade de Juro Preto, na nossa região dos Inconfidentes. Portanto, Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia de Minas Gerais, parecer conclusivo de questionamentos, questionamentos que esta comissão fez até para com essas empresas. Empresa questionada B.mil, beneficiamentos de minérios limitada. No dia 20 de dezembro de 2021, na última reunião extraordinária desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado e presidente desta comissão, Tiago Cota, apresentou um requerimento, número 11.262, de 2021, na qual a comissão realizasse uma visita e buscasse esclarecimentos a respeito das atividades produtivas da empresa B.mil, beneficiamento localizado no município de Ouro Preto. Em razão do momento de restrição de algumas atividades por conta da pandemia da Covid-19, ficou decidido que a visita ocorreria em outro momento. No entanto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico elaborou um documento com 19 perguntas para que a empresa se manifestasse e esclarecesse as dúvidas desta comissão. Além disso, no dia 25 de junho de 2021, a empresa participou e prestou esclarecimentos em audiência pública provocada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O documento contendo os questionamentos foi encaminhado pela empresa, na qual respondeu todas as perguntas de forma devida, sanando, assim, qualquer dúvida sobre a sua atividade para com os parlamentares desta Casa da Assembleia de Minas. Dentre as diversas perguntas, foi informado que a empresa atua com atividades de lavra, a céu aberto e beneficiamento, onde estão amparadas pelas licenças de operação número 292 de 2012 e a LAS, número 41 de 2019, obtidas através do processo de licenciamento 005-1978-009-2012. Além disso, a relação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico foi tratada de modo que esta comissão preza que o meio ambiente e o desenvolvimento econômico devam caminhar juntos, de modo para que um seja saudável ao outro e não precise ser prejudicial, podendo caminhar em conjunto as duas atividades. Foi questionado se a empresa possui áreas de preservação permanente no entorno do empreendimento e se possui projetos de apoio às unidades de conservação localizadas próximas da empresa. Ambas as perguntas foram respondidas positivamente pelo modo que a empresa preserva 10 hectares em áreas de preservação permanente nas margens do Córrego Funil e Córrego Moraes, e que a empresa firmou um termo de cooperação junto ao IEF, Instituto Estadual de Florestas, para a doação de Bica Corrida e para o Parque Estadual do Itacolomi. Após a análise dos documentos apresentados pela empresa, com todas as perguntas devidamente respondidas, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais conclui que a empresa BMI, o beneficiamento de minérios, cumpre um papel muito importante para a região dos inconfidentes, com geração de emprego e renda, além do cumprimento de todas as normas e condicionantes ambientais, estando aptas a continuar com o seu trabalho de forma plena, uma vez que a população está ao lado da empresa, o meio ambiente está sendo devidamente respeitado, todas as normas legais foram cumpridas e a empresa traz um desenvolvimento econômico muito importante para toda a nossa região. Diante disso, essa comissão conclui que toda a prova de regularidade foi devidamente apresentada de forma satisfatória, não tendo mais questionamentos a se fazer. Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2022, deputado Tiago Cota. E um parecer também conclusivo sobre a empresa questionada Pedreira Dois Irmãos, no dia 20 de dezembro de 2021, a última reunião extraordinária dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado e presidente Tiago Cota apresentou requerimento de pedido de informação, no qual contava com 19 questionamentos feitos pela empresa, pela comissão, a empresa Irmãos Machados, localizada no distrito de Amarantina, em Ouro Preto. O documento formulado por essa comissão, contendo os questionamentos, foi encaminhado à empresa, no qual não se furtou de nenhuma resposta e todas as 19 perguntas foram devidamente respondidas. Além disso, tem-se o registro de que, no dia 25 de junho de 2021, a empresa participou e prestou esclarecimentos em audiência pública convocada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Trata-se ainda que, em 18 de 8 de 2021, diversos moradores do distrito de Amarantina, Ouro Preto, onde a empresa encontra-se instalada, compareceram para uma manifestação a favor da mesma na sede da Assembleia de Minas Gerais, agradecendo à empresa pelo incentivo ao desenvolvimento e geração de emprego e renda da mesma para a população de Amarantina. Dentre as diversas perguntas, o principal ponto foi a relação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, uma vez que é necessário que a empresa possua uma consciência ambiental e que ande em conjunto com o desenvolvimento econômico da região. Um ponto importante dos questionamentos foi em relação aos ruídos que a empresa possa produzir em detrimento da atividade minerária, tendo como resposta que os parâmetros dos ruídos estão dentro da norma 9653 da ABNT e que são rigorosamente cumpridos. Além disso, trouxe um demonstrativo da superintendência do meio ambiente que comprova o cumprimento desta normativa, além de juntar cópia de todas as licenças ambientais válidas e que permitem o regular funcionamento da operação. Após análise dos documentos apresentados pela empresa, com todas as perguntas devidamente respondidas, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia de Minas conclui que a empresa Pedreira dos Irmãos Machados cumpre um papel muito importante para a região dos Inconfidentes e que está apta a continuar com o seu trabalho de forma plena, estando devidamente licenciada pelos órgãos competentes e que, uma vez que a população está ao lado da empresa, comprovadamente registrado por um abaixo-assinado com boa parte da população do mesmo distrito, o meio ambiente é devidamente respeitado também, todas as normas legais foram cumpridas e estão sendo cumpridas e a empresa traz um desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda muito importante para toda a região. Diante disto, essa comissão conclui que toda a prova de irregularidade foi devidamente apresentada de forma satisfatória, não tendo mais questionamentos a se fazer. Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2022, deputado Tiago Cota, fiz essa manifestação para as duas empresas, entendendo que, como foi respondido todos os questionamentos desta comissão para as mesmas, era importante se dar uma conclusão sobre este levantamento que chegou até o meu gabinete. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Eu quero inicialmente cumprimentá-lo nessa primeira reunião que estamos fazendo no início deste ano, cumprimentar também os nossos colegas que participam dessa reunião extraordinária, os nossos assessores, consultores, neste momento em que estamos no derradeiro ano de nossa legislatura. Parabenizar, vossa excelência, pela pauta de hoje, muito importante. A nossa comissão é muito importante, caracteriza pelo desenvolvimento econômico e com certeza teremos várias pautas importantes. Eu quero também ratificar a fala de vossa excelência. Eu quero aqui apresentar em nome do nosso sul de Minas a nossa saudação, o nosso cumprimento ao nosso estimado amigo senador Alexandre Silveira, que toma posse agora no Senado dentro de poucos minutos, num momento importante da festa da democracia e particularmente pelo seu legado histórico como deputado federal, um grande líder do nosso Estado de Minas Gerais. Quero, através dessa fala, render a vossa excelência o nosso senador muitas felicidades, principalmente agora, ocupando aí o cargo da liderança do governo, do Senado, um compromisso muito forte aí que terá daqui por diante representar Minas e o Brasil. E também não poderia deixar de cumprimentar o nosso querido ex-governador de Minas, nosso senador eterno, o nosso ministro Antônio Augusto Anastasia, que amanhã toma posse da alta corte de contas da União. não poderia ser melhor pelo seu conhecimento extraordinário que tem no campo administrativo, jurídico, constitucional. Então, teremos com certeza um grande mineiro, uma grande estrela da Constituição, principalmente de todo o trabalho, tantas obras publicadas para brilhantar ainda mais a alta corte do Tribunal da União, Tribunal de Contas da União. Eu quero também oferecer ao nosso senador a nossa homenagem, a nossa saudação, dizer que a sua vida política aqui no nosso Estado, sem dúvida alguma, foi marcada pela história, pela sua dedicação como ex-secretário de Segurança Pública, como vice-governador, como governador, como senador. Então, eu tenho certeza que hoje um voo maior para representar o Brasil no Tribunal de Contas da União. Então, fica aqui, senhor presidente, o meu registro também, para dizer a dois ilustres mineiros, um que entra no Senado e o outro também que assume o Tribunal de Contas da União, o nosso senador Alexandre e também o nosso ministro Antônio Anastasio. Fica aqui, em nome da minha região, a nossa saudação e o nosso respeito, desejando muitas felicidades que Deus possa iluminar o trabalho de suas excelências. Muito obrigado, presidente. Obrigado, meu querido amigo Dalmo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.